Quando a gente olha para a escritura, nós vemos que de fato estamos em luta espiritual. Você vai ver isso em Efésios 6, você vai ver isso em Gênesis 3.15, logo no início da escritura. O próprio Senhor fala no jardim que havia uma inimizade estabelecida por causa do pecado entre Satanás e a humanidade. Mas você vai ver no desenrolar da história que nem toda resistência que eu passo, nem tudo que está acontecendo na minha vida que eu considero ruim, é satânico. Ou seja, é uma obra de Satanás contra a minha vida. Por exemplo, quando você olha para as escrituras, você vai ver que Paulo, em algum momento da sua missão, ele quis pregar o evangelho na Bitínia e a Bíblia vai dizer que o Espírito de Jesus o impediu. Mas também a Bíblia diz em outra passagem que ele quis ir duas vezes estar com os irmãos da igreja de Tessalonicenses e vai dizer que Satanás o impediu. Então, olha que interessante. O mesmo Paulo, no mesmo ministério apostólico, em um momento ele foi impedido pelo Espírito de Jesus de pregar em outro lugar e em outro momento ele foi impedido por Satanás de fazer uma viagem missionária para outro lugar. Então, significa que a resistência satânica é real, mas nem tudo que acontece de resistência na minha vida provém do diabo. Como eu faço para saber se aquilo que eu estou passando vem do diabo ou não? É simples, nós precisamos buscar do dom de discernimento de Espíritos. O que é o dom de discernimento espiritual? É a capacidade que o Espírito me dá de discernir qual é a fonte por trás de uma ação, qual é a fonte por trás de um discurso. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo. Se você está num culto e alguém começa a fazer uma dança muito maluca, muito estranha e não está bonito, você é líder dessa reunião, você tem que tomar uma atitude. Você vai fazer o quê? Vai deixar? Vai parar? Vai levar ela para a salinha? O que você faz? Para isso você tem que tomar uma decisão. Só que essa decisão não pode ser baseada na aparência, porque uma pessoa de fato pode estar dançando ou celebrando por meio da ação do Espírito Santo. Sim, nós vemos isso nas Escrituras. A pessoa pode estar fazendo uma dança muito estranha por meio da influência do Espírito maligno. Sim, ou a pessoa pode estar muito emocionada e estar se expressando por meio das suas emoções. Então, como você faz para saber? Se aquela ação é fruto das emoções de uma pessoa, emoções afloradas por meio da ação do Espírito operando nela ou por meio de um Espírito maligno, apenas pelo meio do discernimento espiritual, você consegue discernir qual é a fonte por trás de uma ação ou de um discurso.